Minecraft, um dos jogos mais bugados de todos os tempos, principalmente o Minecraft Bedrock. Olha só isso aqui, cara. É tanto bug que a gente nem sabe por onde começar. Olha, se a gente colocar gelo e botão na frente, a gente nem precisa de mais gelo, cara. É como se fosse um transporte mais rápido. Não mais rápido, mas um dos mais rápidos e mais baratos de todo o Minecraft. Bedrock Edition. É importante ressaltar que isso aqui só funciona no Bedrock Edition. Mas o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Nós não vamos falar de bugs. Assim, não esse tipo de bugs. Nós vamos falar de bugs de duplicação de itens. Hoje eu vou apresentar para vocês um bug de duplicação de itens. Fala que isso aqui não é muito engraçado, olha só. Ai, cara, isso aqui é muito bom. Eu sei. Eu sei que bugs de duplicação de itens no Minecraft é um pouco desconfortável. Muitos de vocês não gostam, mas eu gosto dessa ação de estar quebrando, entre aspas, o Minecraft. E não, eu não uso isso em nenhuma série Survival. Tem a série de Bedrock Adventure que eu jogo aqui no canal mesmo. E eu não uso esse tipo de coisa no Survival, mas eu gosto de trazer para vocês porque eu acho divertido. E vocês decidem se vocês querem usar ou não no mundo de vocês. Isso aí já é uma escolha muito pessoal. Lembrando que esse bug está sendo feito na 1.14.60 e não funciona na 1.16. Então, não fala aqui embaixo, não funciona. E quando eu pergunto assim, mas você fez aonde? 1.16. Não vai funcionar na 1.16. 1.14, beleza? Certo. Outra coisa é que esse bug funciona para Minecraft Bedrock Edition. Ou seja, funciona para console, Xbox, PS4, Nintendo Switch. Funciona para o Windows 10 e também funciona para o PE, Android e iOS. Maravilha! Lembrando que esse bug não é igual o bug que eu fiz no vídeo passado, que vai aparecer aqui agora. Muita gente me perguntando como que desativava o bug. É só sair do jogo e voltar que o bug desativa, ok? Nesse caso aqui a gente não vai usar nenhuma mecânica que vá bugar o seu mundo e que vá trazer algum tipo de dificuldade para você, tá? E antes de mostrar o bug, eu queria agradecer ao mais novo membro de ferro aqui do canal, o Diego Felberk. Ou Falberk. Eu não sei como que pronuncia esse nome, mas eu gostaria de agradecer muito, muito, muito por acreditar nesse canal, investir e me ajudar a produzir conteúdo de qualidade. Cada vez mais divertido, cada vez mais legal. E cara, muito obrigado mesmo. E não se esqueça de entrar em contato comigo lá no Twitter ou ali na aba de comunidade para entrar no nosso Discord exclusivo e no servidor exclusivo para todos os membros. Vamos lá! Esse bug aqui, ele é muito simples e consiste em um relógio, que é esse sistema de redstone que a gente construiu aqui, em um ejetor e uma bancada de trabalho, tá? É importante ressaltar que, para mostrar esse bug, eu vou ficar sempre aqui no Survival para não levantar nenhuma suspeita e você poder ver que esse bug sim funciona na prática aí no seu mundo, ok? Esse bug aqui, ele funciona para itens empilháveis, como o diamante, por exemplo, tá? E para fazer ele, você precisa do ejetor que eu falei, da bancada, nove redstones, um comparador e uma alavanca. Ele é bem simplesinho de fazer e eu vou fazer ele aqui desse lado. Então, eu vou pegar os índices aqui, eu vou tentar cortar o menos possível o vídeo, tá? Para mostrar para vocês que eu realmente estou dizendo a verdade. Muita gente no vídeo passado falou que não funcionava, mas funciona. Aqui você vai colocar um, dois, três, quatro redstones. A partir daqui, na quinta, você pode fazer esse esquema aqui e vai colocar o comparador aqui no meio ativado, ok? Se você colocar essa alavanca e ativar, vai funcionar como se fosse um relógio. Ou seja, esse ejetor aqui vai ficar cuspindo itens para fora, ok? Vou pegar uma quantidade pequena aqui só para mostrar para vocês. Aqui, vai ficar jogando os diamantes aqui para fora, ok? Então, eu vou desativar aqui. E para esse bug funcionar, você precisa de estar com o livro de receitas aqui. Vamos retirar aqui redstone, vamos deixar o criável ativado e você tem que ser bem rápido, ok? Então, presta bastante atenção, faz, vê o vídeo até o final, antes de fazer aí no seu mundo, porque esse bug realmente funciona. Então, vamos ativar aqui, ó. Vamos colocar o diamante aqui dentro. Ovelhinha, dá licencinha aqui para a gente, por gentileza. Muito obrigado. Vamos ativar, tem que ser bem rápido. Agora, você vai ficar, ó, fazendo bloco e transformando em diamante. Fazendo bloco e transformando em diamante. Bem rápido, bem rápido, tá? Tem que ser bem rápido mesmo, senão não vai duplicar, ó. Beleza? Ó, já acabou de jogar todos os diamantes aqui para a gente. Agora, vamos retransformar. E olha só, conseguimos um pack e 36 de diamante. Vamos fazer de novo? Deixa eu colocar esse diamante aqui nesse baú. Então, conseguimos 36. E vamos fazer mais um teste para ver quanto de diamante a gente vai conseguir. Ó, tem que ser bem rápido, ó. Faz bloco, transforma em diamante. Faz bloco e transforma em diamante. Bem rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein? Diamante, bloco. Diamante, bloco. Diamante, bloco. Beleza. Acabou. Vamos desativar. Lembrando que você tem que ficar bem pertinho aqui, ó. Porque na hora que você faz o bloco, ele joga os itens para frente. Você tem que pegar o item rapidão, tá? Então, vamos retransformar aqui. E conseguimos agora um pack. Ou seja, não conseguimos duplicar. Então, vamos fazer aqui novamente. Tem que tomar bastante cuidado para não transformar em qualquer outro item, tipo espada, esse tipo de coisa assim. E tem que ser bem rápido, viu, galera? Bem rápido mesmo aqui, ó. A gente conseguiu, ó, fazer 27 diamantes dessa vez, ó. Vou colocar aqui dentro. Então, é quase dois packs, né? A gente está com quase dois packs rapidamente. E tem que ser bem rápido mesmo, porque senão não vai funcionar. Então, a gente tem que colocar os itens aqui rapidamente. E já aí, ó. Já fazendo as transformações aqui. Bem rapidinho. Que aí ele buga. Aqui. Beleza. Olha lá. Ó. Beleza aqui, ó. Conseguimos mais 27 diamantes. Então, está 100% funcional aqui, ó. A gente começou com um pack. Agora, a gente tem dois packs e 26. E para provar que também funciona com outros blocos, eu vou entrar aqui no criativo. Vou nem cortar o vídeo. Vou entrar aqui no criativo. Vou mudar aqui para a redstone, ó. Vou voltar para o survival. E a gente vai fazer a mesma coisa com a redstone, tá? Então, vamos ativar ali. Estou aqui no survival de boa. Vou chegar bem perto aqui, ó. Vou colocar a redstone aqui dentro. Ai, meu Deus. Vou tirar aqui. Ih, a gente já perdeu o tempo já, ó. Tem que ser bem rapidinho. O bom é que a redstone não dá para a gente fazer mais nada praticamente, ó. Beleza. Acabou ali. Então, vamos retransformar aqui. E conseguimos um pack. Ou seja, tem que ser mais rápido. Quando isso acontecer, é porque você está indo muito lento. Igual a gente foi. Então, antes de ir aqui, ó. Beleza. Está só em criável. Então, vamos lá. Tem que ser bem rápido aqui. Bem rápido mesmo. Ó. Bem rápido. Ó. Beleza. Eu acho que a gente não foi rápido o bastante de novo. E, beleza. Uma redstone. Então, vamos tentar fazer mais uma vez. Esse bug não é 100%. Pera aí. Aqui embaixo. Ó. Vamos lá. Vai transformar. E você retransforma. Vai transformar. E você retransforma. Você fica aqui, ó. Bem rápido. Aí jogou para o lado. Ó. Ó. Vai retransformar. E agora que a gente conseguiu, ó. Duplicar. Porque tem que ser bem rápido mesmo. Está vendo? A gente conseguiu aqui, ó. 18 redstones. Então, tem vezes que vai funcionar. Tem vezes que não vai funcionar. E o que a gente precisa de fazer é ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Porque senão ele não funciona. A gente tem que fazer tão rápido. Mas tão rápido. Que buga a mesa de criação aqui. Ela acha que não te deu nenhum item. Mas, na verdade, já deu. Te deu bloco. E ela está jogando o redstone. É uma loucura. Mas funciona. E agora está comprovado aí para vocês. Porque eu realizei nenhum corte nesse vídeo. Só na parte do diamante. Porque eu precisei de corrigir uma pequena coisinha. Mas já provei tanto com o diamante. Tanto com o redstone. Que, ó. Está tudo certinho. E se você quer ver uma série survival Bedrock. Ou seja, jogada nessa versão aqui. Igual o PE. Igual o console. Vai aparecer aqui agora. O último vídeo da nossa série survival. Que eu não uso nenhum desses bugs aqui. Mas a gente faz muita coisa legal. Muita coisa divertida. Muito sistema de redstone próprio para Bedrock. E você pode criar aí no seu mundo também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. E fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma